É um projeto de uma importância, senhor presidente, de uma grandeza que só enaltece o Senado Federal. Não é o Senado Federal que fica honrado em aprovar esse projeto, esse projeto é que engrandece o Senado Federal. Afinal, faz aquilo que teria que ser feito e acontecido há mais de 30 anos, quando a Constituição disse que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Homens e mulheres nas mesmas funções, no mercado de trabalho, com a mesma produtividade, senhor presidente, chegam a ganhar até com 25% diferença salarial, a mulher recebendo até 25% a menos que homem. O nome disso não é outra coisa a não ser discriminação, vergonhosa, imoral, inconstitucional discriminação. E hoje o que o Senado Federal faz, eu não tenho dúvida que vai ser aprovada, espero que seja por unanimidade, é honrar as mulheres brasileiras. Não só porque somos maioria, mas porque somos iguais, incapacidade. Não tem sentido homens e mulheres receberem diferentes salários. É como se todo mês, no final do mês, no contra-cheque, a mulher pagasse, além dos encargos previdenciários e descontos tributários, pagasse uma contribuição discriminatória pelo fato de ser mulher. Essa aprovação é um tributo à justiça, à igualdade. Parabéns, Fahim, pela persistência. Parabéns ao deputado federal Marçal, filho do meu estado. Me desculpa a euforia, eu estou realmente muito animada. Agradecer ao senador Vanderlan, aos senadores que apresentaram suas contribuições. Acho que o projeto agora está pronto para ser sancionado pelo presidente da República, senhor presidente. Agradecer ao senador Vanderlan, aos senadores que apresentaram suas contribuições.